Alegria E aí Vamos lá! Vocês estão prontos? Não, vamos lá! 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 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha aí! . . . . . . . . . Não dá problema, não dá problema. A gente vai ficar bem mais dente. E aí? Isso é bem mais de um lugar. Sim. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.